Olá, vencedores e vencedoras, que bom é tê-los aqui. A oração do livramento que nós vamos fazer hoje, ela é a oração do Salmo 16, uma oração belíssima. Eu gostaria de ler para você. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as tuas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Benigno o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar. Pai, pedimos agora que o Senhor venha trazer o livramento. Livrai-nos, Senhor, dos laços da morte, dos homens maus, das pessoas perversas, de tudo que não presta. Livrai-nos, Senhor, das aflições, das doenças, dos medos, das angústias. Livrai essa pessoa. Colocai a tua mão sobre ela, sobre a sua casa e sobre a sua família, que os teus anjos, meu Pai, possam cercá-la e protegê-la. E aonde quer que estejamos, aonde quer que coloquemos as nossas mãos, os nossos pés, que o Senhor possa nos guiar, para que possamos caminhar o caminho dos vencedores. Eu quero entregar a ti, meu Pai, todas as pessoas que estão aqui e que realmente precisam da tua mão e da tua proteção. Livra-nos do homem mau, da perversidade e da barbade. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Amém. Graças a Deus. Compartilhe essa mensagem com o seu grupo de família, com os seus amigos. Inscreva-se aqui no canal, se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações e deixe agora o seu like, o seu joinha, se você foi abençoado por esta oração. Tá bom? Saúde, paz e prosperidade a você e sua família.